Olá pessoal, bom dia! Vou explicar aqui para vocês como faz o amaciante Comfort. Aqui eu tenho 200 gramas de base para amaciante é igual a essa daqui que compramos na loja que vende essências para sabonete, para amaciantes e tudo mais. Aqui eu tenho um frasquinho com 30 ml de Comfort. Aqui eu tenho corante que é opcional e 10 ml de fixador que eu vou usar só a metade dela e vamos preparar esta base aqui com 2 litros de água que eu fervi e já apaguei o fogo agora vou estar colocando junto para mexer. Pessoal, é aroma, tá? Tem vários aromas de flores, de para sabonete, de todos os tipos. Esta água aqui eu separei que é para passar aqui na bacia para tirar toda a base. Então vamos deixar ela aqui e vou mexer esta base e vamos ver quantos litros vai dar. Aqui são 200 gramas de base para amaciante. Vou mexer até dissolver e vou acrescentar mais 2 litros de água quente, eu já fervi ela, mas apaguei o fogo. Então vamos deixar dissolver até o final aqui, vamos ver como vai ficar. Agora eu vou transferir essa base que eu já derreti para este balde e vou terminar aqui o preparo. Vou acrescentar mais 4 litros de água para dar 8 litros. Então aqui eu coloquei para dissolver 4 litros de água quente, que eu fervi, aí apaguei o fogo e dissolvi. Mais 4 litros de água fria, vou colocar mais 2 que ainda está grosso. Então são 10 litros de água. Agora que já está morno, eu dissolvi, eu dissolvi que eu achei que estava muito grosso, mais 2 litros de água. Ficou 12 litros de água. Eu vou dissolver o Comfort, 30 ml. 30 ml de Comfort. Agora vamos ver se eu vou colocar corante. E vou colocar só a metade, 5 ml de fixador. O cheiro está muito gostosinho, o cheiro está bem concentrado. Agora eu vou colocar o corante. Vou colocar algumas gotas. Peguei o corante azul, a base de água. Então vamos colocar aqui algumas gotas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gotas. Vamos mexer. É o suficiente. 16 gotas de corante. Se quiser mais colorido, também pode colocar. Deu 12 litros. Esse aqui é o Comfort. Ficou uma gotinha que eu estou colocando. Agora eu vou mostrar para vocês a consistência desse amaciante, gente. Olha que maravilha. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Bem grossinho. E aí eu achei que era pouco. Eu já dissolvi aquela outra. Estou fazendo duas receitas. No final eu vou colocar o total que eu gastei nas duas receitas. Se quiser fazer só a metade, é só aquele primeiro que eu mostrei. Estou acabando de engarrafar o amaciante. Olha que maravilha. Já eu mostro o total de litros. Finalizei aqui de embalar. Fiz duas receitas final. Só que eu fiz o mesmo processo do início, né? A segunda receita. Porque aí eu já achei que era vantagem fazer as duas. Gente, deu 20 litros e meio de amaciante. Isso quer dizer que eu coloquei 20 litros e meio de água para as duas partes daquela base que eu usei o total de base. Uma de 220 e uma de 250. Então foi 470 gramas de base para 20 litros e meio de amaciante. Ficou muito bom.